Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha completinha e detalhada desse hidratante aqui. E ainda por cima, vim trazer várias opções de perfumes pra vocês combinarem também com esse hidratante, o Elizea Nuita, o Boticário, que é um hidratante que eu amo de paixão. E eu quero muito, muito, muito comentar um pouquinho mais dele com vocês. Então pra você que já gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando seu like aqui pra mim, tá? Se inscrevendo aqui no canal e me seguindo lá no meu Instagram pessoal que eu vou deixar passando aqui pra vocês, ok? Então vamos lá comigo pro vídeo. A embalagem desse hidratante é assim, é uma embalagem quadradinha, tá? É uma embalagem que ela não é muito grande assim, é mais ou menos do tamanho da palma da minha mão. A tampinha é rosqueável e ele tem uma leve coloração, levemente rosada, tá? Esse hidratante, gente, é um hidratante assim, que eu não consigo definir 100% o cheiro dele. Mas eu vou falar algumas características. Eu sinto um toque bem adocicado. Esse hidratante, ele é doce, mas é aquele doce mulherão. Ele não é um hidratante que é jovem, que é menininha, que é cheirinho de balinha, de pirulito, nada desse tipo. Ele é um doce mulherão. É um hidratante que eu considero ele bem noturno. Ele tem um leve cheirinho de frutas roxas, eu consigo sentir esse toque nele. Eu também consigo sentir um toquezinho de café. É um café cremoso. E junto com essa nota de café, eu também consigo sentir algumas flores. Eu sinto um toque de flores brancas e eu também sinto um toque de flores mais negras, sabe? Flores mais opulentas, mais pesadas. É um hidratante muito gostoso. Ele é um hidratante realmente que chama atenção, que chega chegando. Ele fixa muito bem, ele projeta muito bem, ele deixa a pele extremamente aveludada. É um hidratante que eu não gosto de aplicar com o dedo. Eu pego uma espátula e vou tirando do potinho pra não oxidar, pra não dar problema nenhum. É um hidratante, gente, que pra você que curte esses perfumes mais adocicados, esse toque de perfume mais mulherão, sabe? Mais noturno. É um hidratante pra vocês se jogarem sem medo. Ele é também um hidratante que não é muito barato, né? Deve estar por faixa ali de R$90, R$100. Mas eu super recomendo pra vocês. O sensorial é incrível. Deixa a pele super aveludada, muito gostosa, muito cheirosa. Fora que o cheirinho é maravilhoso, assim, pra você usar pra ir pra uma festa, pra usar pra balada, pra usar à noite. É um hidratante que dá pra você usar no outono e inverno. Eu acho que na primavera só se tiver um dia muito fresquinho, sabe? E no verão eu acho que não vai muito na vibe, assim, não é muito a proposta. A não ser que realmente você curta muito perfumes adocicados e você queira usar ele. É um hidratante, gente, que embora não seja barato, como eu estava falando pra vocês, ele tem uma qualidade muito boa. É um hidratante que realmente ele projeta. Claro que não vai ter aquela evolução de um perfume, né? Porque é um hidratante. É um outro veículo. É um veículo em creme, não é líquido. Então não tem toda aquela questão de evolução que um perfume teria. Mas é um hidratante que vale, sim, 100 reais. O preço que ele é cobrado, ele vale, sim. E se vocês conseguirem uma promoção melhor ainda, pode se jogar que é sucesso. Eu sinto ele tanto sensorial, tanto cheirinho na minha pele até o momento que eu tomo banho. Mas a questão de projeção é mais ele na primeira hora que vai sentir. Então pra você que curte algo mais moderado, né? Que gosta mais daquela aura perfumada ao seu redor, é um ótimo hidratante. E pra você que gosta de projetar, eu acredito que ele não seja o suficiente pra ser usado sozinho. Mas junto com o perfume, que já já eu vou trazer várias opções pra vocês, é um hidratante que com certeza você vai arrasar muito por aí. Então, gente, pra vocês que queriam saber o que eu acho desse hidratante, eu acho ele muito, muito, muito maravilhoso e super recomendo pra vocês. Inclusive, estou sabendo que vai entrar numa promoção aí já já. E com certeza eu vou adquirir outro potinho. Agora vamos para os perfumes que eu acho que combina muito com esse hidratante, tá? Nem todos vão ter as mesmas notas, as mesmas particularidades, mas são perfumes que vão complementar o cheiro desse hidratante, ok? Então eu trouxe vários perfumes aqui pra vocês, né? Até mesmo como eu estava falando, que não tem nenhuma nota em comum, mas eu consigo usar, consigo combinar e fica muito gostoso. Mas vale ressaltar que pra você que tem esses perfumes, experimente na sua pele. Porque a minha pele pode ser totalmente diferente da sua. E como tem algumas opções que não são 100% iguais, pode ser que você não combine tanto. Mas são perfumes que com certeza eu recomendo pra vocês fazerem essa misturinha aí, experimentarem e tirarem a própria conclusão de vocês, tá bom? Então vamos começar aqui. O primeiro que eu quero falar pra vocês é o Ilha Secreto, que eu sinto esse toque também de café, bem cremoso. Eu também sinto um toque de frutas roxas nele. Então essa combinação aqui, gente, fica muito poderosa. É uma combinação que você vai projetar até lá na esquina, até você tomar banho, você vai estar perfumada, você vai estar cheirosa, você vai estar exalando muito por aí, tá bom? Outro perfume também da Natura que eu quero falar pra vocês é o Essencial Supreme, que eu também sinto esse toque adocicado nele. Eu também acho que ele é um perfume que dá pra ser usado no momento noturno, assim, sabe? No momento sofisticado, pra você sair pra ir pra uma balada, enfim. Então é um perfume também que combina muito com esse hidratante. Próximo perfume que eu vim falar pra vocês dessa vez, eu trouxe um importado também. Esse aqui é o La Nuit Tressor. Esse aqui é o Eu de Parfum, tá? É um perfume que ele vai muito, muito, muito na vibe do La Nuit. Então é assim, gente, um perfume que se você tem ele, você precisa conhecer esse hidratante, você precisa combinar. Que parece que eles foram feitos um para o outro. Parece que esse hidratante é da linha desse perfume aqui da Lancome. E é um perfume também que se você for comprar o hidratante dele, não vai ser muito baratinho aí. Ou pelo menos não vai ser no mesmo valor desse daqui. Então pra você que tem esse perfume, pode comprar esse hidratante aqui que é sucesso. Eles são perfeitos. Parece muito que são feitos da mesma linha. Mas pra você que não pode investir nesse perfume, eu tenho também uma opção baratinha, nacional pra vocês. Que é o Luna Absoluta da Natura. Esse perfume também vai muito na vibe do La Nuit Tressor. Só que esse Luna Absoluta aqui, eu acho ele mais agradável, sabe? Eu acho que ele não tem essa nota incensada que eu sinto lá no La Nuit Tressor. Então esse Luna Absoluta, ele é mais confortável, ele é mais agradável. Aquele perfume também bem gostoso, bem mulherão, maravilhoso. Eu sinto nesse perfume aqui um toque mais de frutas vermelhos. Que eu não sinto muito no La Nuit Tressor. Então é um perfume maravilhoso da Natura que eu super recomendo pra vocês. E pra você que tem ele, pode combinar com esse hidratante também. Outro perfume da Natura. A Natura sempre arrasando aí nas fragrâncias. Eu amo a Casa Natura e super recomendo todos os perfumes pra vocês. Esse aqui é o Curtidas de Humor. É um perfume que ele não fica sempre no site, né? No aplicativo, nem nos catálogos. Mas é um perfume que vale muito a pena. Eu acho que ele tem uma certa semelhança com o Ilha Secreto. Mas esse aqui eu acho ele mais frutado, acho ele mais jovial, sabe? Mais alegre. Muito gostoso esse perfume aqui. É um perfume que ele não é um absurdo de caro. E ele tem uma qualidade muito boa também. E com esse hidratante, amiga, fica sucesso. Outro perfume da Natura. Trouxe aqui o Una Artisan. Esse perfume aqui, gente, eu sinto ele com um toque mais amadeirado. Eu sinto ele com um toque mais floral também. O que combina entre os dois é esse toque mais floral que ele tem e esse toque mais noturno também. É um perfume extremamente sofisticado, muito gostoso, muito elegante. E como eu sempre falo pra vocês, esse toque amadeirado não são em todos os perfumes que eu gosto. É uma nota, assim, que é meio complicadinha pra mim. Porque se ela não for trabalhada de uma forma muito específica, é uma nota que me incomoda bastante. Nesse perfume aqui, de certa forma, esse amadeirado grita um pouco na minha pele. Mas eu consigo controlar esse toque amadeirado desse perfume com esse hidratante. Porque ele também tem aquela vibe mais adocicada e tal. Então é uma forma também de fazer eu conseguir usar mais esse perfume aqui. Então pra você que tem o Una Artisan, pode com certeza combinar com esse hidratante que vai ficar maravilhoso também. Outra opção também do Natura, da mesma linha aí do anterior que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o Una Infinito, que é um perfume maravilhoso também. É um perfume que não fica sempre no catálogo. Mas é um perfume, gente, incrível, perfeito. E eu com certeza recomendo pra vocês. Então, assim, caso um dia volte, que eu creio que vai voltar, pode comprar que é sucesso. É um perfume muito noturno. É um perfume muito marcante, muito gostoso. É um perfume que toda vez que eu uso, eu sou super elogiada. Então, a partir do momento que ficar disponível, amiga, compra, compra, compra mesmo. Gente, não pensa muito não. Que é um perfumão. E combina muito, muito, muito com esse hidratante. Inclusive, toda vez que eu quero usar ele, eu sempre vou nesse hidratante. Porque pra mim é a melhor combinação que eu tenho entre os meus hidratantes e perfumes. Então é um perfumão também que fica muito gostoso com o Elize Nuit. E indo um pouquinho pra Eudora, né? Porque eu tô muito em Natura. Porque realmente, gente, eu amo tudo da Natura. Os perfumes de Natura pra mim são incríveis. E eu recomendo pra todo mundo. Outro perfume que eu quero falar pra vocês é o Diva Esplêndida da Eudora. E também tem esse toque bem doce, sabe? Bem gostoso, bem noturno. É um perfume que eu tenho resenha aqui no canal, completinha. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, quando esse vídeo acabar, corre lá na resenha desse perfume aqui. Pra você entender tudo, tudo, tudo desse perfume. É um perfume maravilhoso que combina muito também com esse hidratante. Outro perfume também que é maravilhoso. Eu super recomendo pra você combinar com o Elize Nuit. É o Luna Intenso da Natura também. Que também vai um pouco na vibe daquele floral bem amadurado, com patchouli. Esse perfume, ele é um chipre. E eu acho esse toque amadurado dele bem carregado. Até mesmo eu sinto um toque ardidinho nele. Que me incomodava, né? Mas eu consegui também dar essa equilibrada com esse hidratante. Então, é um perfume, gente, que fixa muito. Que projeta muito. Então, pra você que quer pra uma festa. Pra você que quer chegar chegando. Quer marcar o seu território. Quer passar e ser percebida. Você pode muito apostar nesse perfume aqui. E pra você também que não curte muito essa vibe amadeirada, né? Como eu estava comentando pra vocês. Que nem sempre eu curto. Você pode também combinar com esse hidratante. Porque também vai dar essa equilibrada aí nesse perfume. Mas, essa combinação fica muito gostosa. Esse perfume aqui é muito bom sim. Só que usado ele sozinho. Eu acho que ele fica muito over pra mim. Mas, com esse hidratante fica muito gostoso. E eu super recomendo pra vocês também. Outro perfume que foi o lançamento aí da Natura. Foi esse Luna Força aqui. Que eu também tenho resenha. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu também sinto esse toque de frutas roxas nele, sabe? Bem gostoso esse perfume. Ele tem um toque cremoso também. É um lançamento assim, meio polêmico. E pra você entender o que eu achei desse lançamento. Vai nesse vídeo também. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas, pra você que tem ele. Você pode super combinar com esse hidratante. Que também vai ficar muito gostoso. Mais uma recomendação aí de um perfume importado. Esse aqui é o Lanterdy da Givenchy. Esse meu frasco aqui é o maior de 80ml. E ele é o meu de parfum. Esse perfume também vai bem nessa vibe. Bem frutas roxas. Bem gostoso. Bem licoroso. Bem noturno. Bem mulherão. Bem mulher que sabe o que quer. Com personalidade. É um perfume que ele fixa horrores. Projeta horrores também. E com esse hidratante fica maravilhoso. Então, também pra você que quer sair pra um lugar, assim, especial. Quer chamar atenção. Quer chegar chegando. Você pode muito optar por esse perfume aqui. E combinar com esse hidratante. Porque vai ser muito gostoso. Então, pra você também que tem esse perfume. Você precisa ter esse hidratante. Pra fazer essa duplinha perfumada aí. Outro perfume incrível de Eudora. Esse aqui é o Lave Torre Intense. Que é o meu de parfum também. É um perfume também que vai nessa vibe. Bem gostoso. Bem marcante. Bem mulherão. Combina muito com esse hidratante. Eu acho ele muito, muito, muito incrível. É um perfume que ele não é muito barato, né? É um dos mais caros da Eudora. Mas com certeza é um perfume que vale a pena. Fixa demais. Projeta demais. E combina muito também com esse hidratante. Ele é no i. Próximo perfume. É um perfume que é bem batidinho, assim, né? Várias pessoas têm, várias pessoas gostam. Esse aqui, gente, é o Cristian Drama da Natura. E também vai nessa vibe. É uma combinação também que fica perfeita. Muito doce, muito intensa. Bem formiguinha mesmo. É uma combinação que eu super recomendo pra vocês. Eu sinto nesse perfume também um toque, assim, bem amendoado. Com cheirinho de castanhas, caramelizadas, sabe? Ele é bem nesse estilo. E combina muito também com esse hidratante. Então também fica muito perfeito essa duplinha aí. Pernúltimo perfume que eu também vim indicar pra vocês. Esse aqui é o Luna Valentia também da Natura. Muito gostoso. É um perfume que toda vez que eu uso, eu sou super elogiada, assim, por homens e por mulheres. É um perfume que vale muito a pena. Ele também é um perfume que eu não vi muitas pessoas tendo, assim, sabe? Comprando. Então, querendo ou não, ele tem esse toque de exclusividade. Ao mesmo tempo, ele é um perfume muito agradável. Que dificilmente alguém não vai gostar. A não ser realmente que não curta, né? Esse toque mais chifra, adocicado. Perfumes que vão nessa vibe. Mas pra você que gosta, amiga, pode se jogar que é sucesso. É um perfume que ele projeta muito também. Ele fixa muito bem também. Com o sensorial desse hidratante, eu realmente me sento uma mulher muito poderosa. Muito vaidosa. É um perfume maravilhoso que eu super recomendo também pra vocês. E junto com esse hidratante, você vai arrasar muito por aí. E o último perfume também da Eudora que eu quero falar pra vocês. Esse último lançamento aí da casa. Que é o Eudora Kiss Me Now. É um perfume muito gostoso também. Que eu tenho um vídeo completinho falando sobre ele. Acho, sim, que combina muito com esse hidratante também. Ele vai naquela vibe também. Não são iguais, como eu tava falando pra vocês. Tem muitos perfumes aqui que não são iguais. Mas combinam. E eu super indico pra vocês fazerem essa duplinha. Experimentarem aí. Tirarem a conclusão de vocês na pele de vocês. Esse perfume, eu acho super que dá pra combinar com esse hidratante. Então, pra você que tem ele e tem esse hidratante. Combina aí. Depois você me fala o que você achou. Tá bom? E é isso, meus amores. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Pra você que já adquiriu esse hidratante aqui. Eu quero que você comente aqui embaixo. Quais são as suas percepções sobre ele. No geral, é um hidratante que eu recomendo muito pra vocês. Como eu estava falando. É caro, mas vale a pena. E com certeza é um hidratante que eu nunca mais vou deixar de ter aqui na minha coleção. Comenta aqui embaixo também quais são os perfumes aí que vocês têm. Que vocês acham maravilhosos. E comenta também, né, gente. Qual desses perfumes você ficou interessada pra fazer essa duplinha perfumada. Que eu vou adorar saber. Eu adoro ter esse bate-papo com vocês aqui embaixo nos comentários. Então, um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.